Boa tarde, queridos amigos e clientes da Mundo dos Narguilhos, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Goldstein, tô aqui com o Rafael e com o Pablo da Mundo dos Narguilhos, tudo certo? Beleza, galera, tudo bom? Como vocês sabem, essa semana teve a Expo Ruka lá em São Paulo, um fim de semana muito bom, um evento aberto pra visitantes, pra lojistas, e com certeza a gente não podia deixar de trazer muita novidade. A gente vai dar uma apresentada pra vocês agora, mais ou menos, do que a gente trouxe. Com certeza, com a maior variedade do mercado aí do Rio de Janeiro e um dos maiores aí, com certeza, do Brasil. Então vamos aí à apresentação e voltamos logo em seguida. A gente vai dar uma apresentação e voltamos logo em seguida. A gente vai dar uma apresentação e voltamos logo em seguida. A gente vai dar uma apresentação e voltamos logo em seguida. A gente vai dar uma apresentação e voltamos logo em seguida. A gente vai dar uma apresentação e voltamos logo em seguida. A gente vai dar uma apresentação e voltamos logo em seguida. E aí galera, o que vocês acharam das incríveis novidades que a Mundo de Marguilhas trouxe pra vocês? Garantimos as melhores novidades, os melhores produtos da Expo Ruka 2016 e com certeza estamos com muitas novidades em nossa loja. Pra você que quer garantir seu produto já na loja física, está totalmente disponível pra venda. E você que quer comprar, que não é do Rio de Janeiro, que quer escolher CEDEX ou PAC como método de envio, você pode estar escolhendo, já pode estar garantindo esses produtos pelo nosso Facebook ou através do nosso telefone que a gente vai disponibilizar aqui em cima do Facebook nos comentários. Então pode estar entrando em contato com a gente, pode estar mandando mensagem, a gente reserva, envia com certeza absoluta de maior qualidade possível no envio, em pré-venda, pós-venda, em relação a tudo. Gente, e o que vocês precisarem, a equipe MDN está aqui pra tirar qualquer dúvida que você tiver, qualquer consultoria, não sabe sobre Marguilhas, procura a gente, a gente está à disposição de vocês pra tirar qualquer dúvida possível. E é isso gente, vocês gostariam de falar alguma coisa? Não, eu queria convidá-los todos, a nossa loja online vai estar tudo atualizado mais ou menos uma semana pra todos os produtos novos. E é isso galera, qualquer dúvida, Facebook, a gente responde na hora lá pra você, a gente mata a sua dúvida em relação a montagem de Marguilhas, a faixa de preço de todos os produtos. É basicamente isso mesmo. Eu estou assistindo, eu espero de vocês, os produtos novos. E um grande abraço da equipe MDN e estamos esperando por vocês. Valeu galera. Valeu galera. Valeu galera.